Ah, 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 parou, abaixou a base Brecadão, piqui, Jay-Z, do jeitinho que elas gostam Nós é ima de xota, nós é ima de xota, nós é ima de xota É só passar do lado dela que ela gruda na pirata Nós é ima de xota, nós é ima de xota Nós é ima de xota, nós é ima de xota É só passar do lado dela que ela gruda na pirata Ô novinha, vou mara pra tu, ô novinha, vou mara pra tu Que saudade de tu sentando na cabeça do meu piru Na cabeça do meu piru, na cabeça do meu piru Que saudade de tu sentando na cabeça do meu piru Ô novinha, vou mara pra tu No desce, sobe, dá a talada Desce, sobe, desce, sobe, empina Dá uma re, ô desce, sobe, desce, sobe, empina Dá uma re, bolada Desce, sobe, desce, sobe, empina Dá uma re, bolada Precadão, piqui, Jay-Z, do jeitinho que ela gosta Nós é ima de Xota, nós é ima de Xota, nós é ima de Xota É só passar do lado dela que ela gruda na piroca Nós é ima de Xota, nós é ima de Xota É só passar do lado dela que ela gruda na piroca Ô novinha vomária batua, ô novinha vomária batua Que saudade de tu sentando, na cabeça do meu piro O novinha, vou marabatua Desce, sobe, dá a talada Desce, sobe, desce, sobe, empina Dá uma re Desce, sobe, desce, sobe, empina Dá uma re, bolada Desce, sobe, desce, sobe, empina Dá uma re, bolada Tchau, tchau.